Mas vocês gostam de uma polêmica, né? Então, a literatura de Saraceni é uma literatura elitista. Ela tira todas as características afro-indígenas da cultura de Umbanda, Quimbanda. Ele transforma entidades em orixá. Ele tira a configuração de orixá como divindade africana. Tira a cor, a raça, a etnia, o gosto. Tira a personalidade, joga o orixá para os astros. E ali se torna o signo dos zodíacos. Muitas pessoas vão depois adotar isso com discursos até raciais. Falando que Oxalá de fato é um orixá branco. E está tudo bem cultuar ele porque ele não é preto. E daí vai. Então, assim, o Saraceni, além de se apropriar da Umbanda e sem pesquisar, parece que ele nunca sentou com o pai de santo e a mãe de santo tradicional para escrever aqueles livros. Escreveu escrevendo, assim, sem se importar. Hoje as pessoas percebem o quão mal a literatura de Saraceni.